O programa multimídia diretamente da Container, no Triângulo, Trevo, Venticrato, Juazeiro e Barbalha. Aqui ao meu lado a Grace, que está apaixonadíssima por esse projeto. Já tirou fotografias, já pôs no Facebook, fez comentários, não é Grace? Uma super loja, tudo bom meu bem? Tudo bom Marcelo, olha, uma loja lindíssima. Uma ideia espetacular, novidade, tudo que é novidade você sabe que é muito bom. E sinceramente, estava precisando, acho que aqui no Cariri, uma loja desse tipo. Diferente, as roupas são lindas, lindas de morrer, venham ver. As meninas, os meninos, cada sapato lindo. E eu acho que Marcelo, isso aqui é mais um empreendimento que já aconteceu, já deu certo. E a Grace faz parte aqui também dessa inauguração. Ela que através da Acesse está trazendo alguns equipamentos aqui, iluminação, grids, não é Grace? Isso. E daí você veio à tarde, você já bateu foto, já pôs no Facebook? Pois é, quando a gente vê uma coisa interessante, bonita, a gente dá logo vontade de mostrar aos amigos para chamar o pessoal para vir conferir de perto. Eu vim à tarde, fiz umas fotos, já coloquei no Face para todo mundo dar uma olhada. E agora à noite, chamar o pessoal para vir aqui. Está sendo inaugurada a loja, mas com certeza aqui já é sucesso. Muito linda, Marcelo, adorei mesmo. Todo mundo de parabéns, todo mundo ganhou. Todo mundo, a Ana Júlia, a Ana Lígia e o Juazeiro, o Cariri inteiro, ganhando mais um grande empreendimento. A container, gente, é um container de verdade, transformado em uma bela loja, chique, maravilhosa. Muito bom. E eu também, na hora que eu vi a Grace hoje, eu já parabenizei, porque passando entre Juazeiro e o município do Crato, tem lá um grid maravilhoso, com uma super propaganda, em frente ao Texas, não é? Propaganda lá da Acesse, meu bem. Que ideia maravilhosa, não é? Pois é. Pronto. Contar o que é, o que você viu. Ali é um outdoor, todo em alumínio, iluminado, com mídia dupla, que você pode colocar a mídia de duas e dois produtos. Lá a gente fez uma parceria com os meninos, eles nos alugaram o local, a estrutura, e a gente colocou a mídia do evento, da festa lá do Texas, dia 29, que está bombando aí, e a mídia da Acesse. Então, ali é um exemplo para que as pessoas vejam, que nossos clientes vejam que pode contar com mais esse empreendimento da Acesse à Iluminação, que é novidade, não tem aqui ainda, primeira mão, a gente está de todo bom gosto e, assim, com aquela pontinha de vaidade. Somos os primeiros a jogar no ar, então está na sua mão. Então, é um outdoor móvel, ele pode ser colocado, tirado de lá e colocado em qualquer local, desde que tenha uma segurança, porque é um equipamento caro, mas, graças a Deus, a gente já está com mais de mil acessos, Marcelo, na internet. Todo mundo tirando foto lá do outdoor e muitas ligações, as pessoas querendo saber como faz para levar, para botar nos seus eventos, e está aí. E obrigado, viu, pela oportunidade de divulgar o nosso outdoor. Sem dúvida, meu bem, mas aqui mesmo, na container, você podia deixar um outdoor desse, negociar naquela parede ali, ou na entrada. Você vai encontrar o lugar adequado? Em qualquer local que o cliente quiser, a gente está colocando. Vou já dar a ideia para a Ana Júlia para colocar aí, vai ficar muito bom. Meu bem, telefone de contato, dá acesso? O 88-9965-5024, 9965-8619 e o 8814, 8814-5631 e tem o 3511-2354, são muitos. Meu bem, beijo. Obrigada, sucesso para nós, multimídia é show. Maravilha, obrigado, meu bem. Fique ligadinho, o programa multimídia é para você, na telinha da sua TV Verde Vale, diretamente da Container. Venha para cá. Música Programa multimídia diretamente da Container, aqui no Triângulo Treventicrato, Juazeiro e Barbária. Para toda a região do Cariri, bom gosto, estilo, muitas novidades e marcas maravilhosas para você fazer, remodelar o seu guarda-roupa, arrumar a sua mala e cair na estrada ou ir para as festas em grande estilo. E é com muita alegria que nós vamos conversar com Ana Júlia Cisne, ela que é uma das proprietárias aqui. Ana, é um prazer, uma grande satisfação tê-la aqui no programa multimídia. Tudo bom, meu bem? Tudo bem, muito obrigada pela presença na inauguração da nossa loja. É um prazer ter o programa multimídia representado por você aqui na nossa inauguração. E a loja super estilosa, de onde veio essa ideia, Ana? Conta pra gente. Marcelo, aqui a Container é uma rede de franquias gaúcha lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, certo? E eles têm esse projeto de abrir loja dentro de Container, mas também tem hotel, tem temarqueria, tem até salão de beleza já dentro de Container. E é interessantíssimo, assim, eles transformam esse container aqui em loja dentro de seis dias. É super interessante o processo, sabe, da modificação. E esse container aqui, ele veio de onde, Ana? Ele veio lá do Porto de Fortaleza, lá do Mucuripe. E ele tem mais de 20 anos, não é? É uma exigência. Tem, tem sim. São containers que estão lá jogados, abandonados, não servem mais pra nada. E aí eles resgatam e transformam em loja, reciclam tudo, cortam, revestem a loja toda com isopor pra servir de isolante térmico. E depois fazem toda essa decoração aqui que vocês estão tendo. E essas macas maravilhosas, Ana? Ai, Marcelo, o nosso mix é super diversificado. A gente procurou atender diversos públicos. A gente tem, assim, da moda mais casual, mais jovem, como a Vô, né, aquela mais requintada, como a Richard's. A Uboy também, que é uma marca feminina carioca super bacana que a gente trouxe. A Antiques também, lá de São Paulo. Muito legal. Assim, a gente procurou atender a vários públicos. E também calçados, né? Calçados, justamente. A gente trouxe pra cá a linha prêmio da Converse Alistar, que é aquele Converse Alistar mais requintado, que tem couro e tudo, que é mais diferenciado. Ana, mas você sabe o que eu gostei também dos preços, meu bem? Dos preços. São bem legais. Que bom, que bom. São, sim. São preços acessíveis para todos os públicos. A gente teve essa preocupação também. E para jovens de todas as idades aqui, né? Todas as idades. Procuramos atender a vários públicos, com certeza. Meu bem, olha, a gente quer parabenizar você pelo bom gosto, você, Ana Lígia. Mas isso eu acho que já até está no sangue, não é? Porque Mário da Skyler, que é irmão da Ana Júlia. Meu irmão, o Mário da Skyler, que agora abriu a Toli também. Meu outro irmão, o Caio, que tem a Skyler lá no Crato. É uma família do varejo. Comércio. Exatamente. Mas e do bom gosto também, viu? É uma família de muito bom gosto, meu bem. Obrigada. Parabéns. Sim, e sem falar que a Ana Júlia também, ela é jornalista, coleguinha. Só sim, somos colegas também. Colegas de profissão formada em... Na Unifor, em comunicação social e jornalismo pela Unifor. Olha aí, está vendo qual que hora ela vai estar aqui no Multimídio. Olha, quando eu tiver de férias, você pode pegar o microfone e substituir. Isso, meu bem. Mas olha, parabéns. Belíssima loja. Obrigada, Marcelo. Deus abençoe. E pate-se isso também. Se Deus quiser. Obrigada. Seja... Valeu. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Fique ligadinho. Programa Multimídia, na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Caribe. Venha para contêiner você também. Estilo bom gosto, qualidade e o preço bem legal. Não saia daí, não. Não saia daí, 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 não saia daí.